Este é um bocadinho do meu trabalho, eu normalmente pedi exercícios mentais, onde a ideia é repetir sempre a mesma forma e uso um bocadinho de cromatismo para brincar com isso, para ver onde é que eu encontro o erro nesse processo que é sempre repetido e é sempre igual. E normalmente obtenho objetos que parecem brinquedos de infância e no fundo é um pouco isto, é conversar com o meu antigo erro para construir alguma coisa no meu trabalho.